FAIXA 51 CAPÍTULO 47 Estive refletindo novamente sobre o caso, disse o Sr. Gardner, enquanto a carruagem saía da cidade. E realmente, pensando bem, estou, muito mais inclinado do que estava, a julgar as coisas como sua irmã mais velha. Parece-me muito pouco provável que um rapaz planejasse uma atitude dessas contra uma moça que não é de forma alguma desprotegida, nem carece de laços familiares. E, além disso, residia com a família do coronel de seu regimento. Por isso, estou fortemente inclinado a acreditar no melhor. Poderia ele supor que os amigos dela não interviriam a seu favor? Poderia esperar ser novamente aceito pelo regimento, depois de tal afronta ao coronel Forster? O risco seria maior do que a tentação. — Pensa realmente assim? exclamou Elizabeth, subitamente esperançosa. — Dou-lhe a minha palavra de que também começo a pensar como seu tio, disse a Sr. Gardner. Esse ato é uma violação tão grande da decência, da honra e da sensatez, que não acho que Wickham seja capaz de praticá-lo. E você, Lizzie, será que mudou tanto sua opinião a respeito de Wickham, que agora o julga capaz disso? — Talvez não o julgue capaz de se descuidar de seus próprios interesses, mas, de todos os demais descuidos, eu o julgo capaz. Se ao menos eu pudesse acreditar no que acabam de dizer, mas não ouso esperar. Se isso é verdade, por que não foi para a Escócia? — Em primeiro lugar, replicou o Sr. Gardner, não há prova absoluta de que não tenham ido para a Escócia. — Oh, mas o fato de eles terem tomado um coche de aluguel é uma indicação muito clara de sua intenção. Além disso, não se achou nenhum sinal de sua passagem na estrada de Barnett. — Bem, suponhamos então que eles estejam em Londres. Podem ter ido para lá apenas para se esconder. Não é provável que nenhum dos dois tenha muito dinheiro, e é possível que tenham achado mais econômico se casar em Londres do que na Escócia. — Mas, então por que todo esse mistério? Por que se escondem eles? Por que desejam casar-se secretamente? — Oh, não! Isso não é provável. O amigo mais íntimo de Wickham, como leram na carta de Jane, está convencido de que ele nunca teve intenção de se casar com ela. Wickham nunca se casará com uma mulher que não tenha fortuna. Ele não poderá sustentá-la. E que grandes atrativos tem Lídia, exceto os encantos da mocidade, da saúde e um espírito alegre, para que ele renuncie por sua causa a um casamento valioso? Quanto à ofensa aos brios do regimento que esse atentado contra a honra de uma moça possa provocar, não sei até que ponto isso poderá levá-lo a hesitar, pois não sei também os efeitos que tal ato pode produzir. Mas, quanto à sua outra objeção, não creio que tenha muito peso. — Lídia não tem irmãos que a possam defender, e Wickham, que conhece meu pai, julga que, com sua indolência e com a pouca atenção que parece dar à família, ele pouco faria e pensaria o mínimo possível no assunto. — Mas você acha que Lídia está tão perdidamente apaixonada por ele, que consinta em viver com um homem sem serem casados? — É o que parece, e é bem triste — respondeu Elizabeth, com lágrimas nos olhos. — Ter de pôr em dúvida a noção de decência e virtude de uma irmã, mas realmente não sei o que dizer. Talvez eu esteja sendo injusta, mas Lídia é muito moça, nunca lhe ensinaram a pensar em coisas sérias. E durante os últimos seis meses, ou melhor, durante todo o último ano, ela nada fez senão se divertir e dar largas à sua vaidade. — Deram-lhe a liberdade de dispor de seu tempo, da maneira mais frívola e inútil, e de adotar as opiniões de todos os que a encontrava. Desde que o regimento da milícia ficou aquartelado em Mariton, ela não pensou em outra coisa, exceto em namoro, amor e oficiais. Fez tudo o que estava ao seu alcance para aumentar, como direi, sua suscetibilidade aos seus sentimentos, já por natureza facilmente inflamáveis. — Pensou e conversou sobre isso continuamente, e todos sabemos que Wickham tem todas as qualidades pessoais para cativar uma mulher. — Mas você vê — disse sua tia — que Jane não julga capaz de tal ato. — De quem é que Jane jamais pensou mal? E qual a pessoa que ela julgaria capaz de tal ato, quaisquer que fossem os seus antecedentes, até que o fato tivesse ficado provado? Mas Jane sabe, tanto quanto eu, o que esse Wickham realmente é. — Ambas sabemos que se trata de um devasso em todos os sentidos da palavra, que ele não tem integridade nem honra, que é tão falso e perigoso quanto insinuante. — E você sabe realmente disso tudo? — exclamou a senhora Gardner, curiosa. — Sei, realmente — replicou Elizabeth, corando. — Eu já lhes contei no outro dia sua conduta infame para com o senhor Darcy. — E a senhora mesmo, quando esteve em Longbourn da última vez, ouviu em que termos ele se referiu a um homem que se mostrou tão generoso para com ele. Existem outras circunstâncias que não vale a pena mencionar, mas suas mentiras a respeito da família de Pemberley são inúmeras. Pelo que ele disse da senhorita Darcy, eu julgava que ia encontrar uma moça orgulhosa, fechada, desagradável. No entanto, ele sabia a verdade. O Ican deve saber que ela é amável e modesta. — Mas Lydia nada sabe de tudo isso. Será que ignora tudo o que você e Jane parecem compreender tão bem? — Oh, sim, isso é que é o pior de tudo. Até eu estar em Kent e entrar mais intimamente em contato com o senhor Darcy e seu primo, o coronel Fitzwilliam, eu mesma ignorava a verdade. E quando voltei para casa, soube que o regimento ia deixar Mariton dentro de quinze dias. Por isso, nem eu nem Jane, a quem contei todo o caso, julgamos necessário tornar pública a nossa descoberta, pois pensamos que não aproveitaria a ninguém destruir a boa reputação que ele gozava na redondeza. E mesmo quando ficou decidido que Lydia iria com a senhora Forcer, nunca me ocorreu a necessidade de abrir os seus olhos quanto ao caráter de Wickham. Nunca julguei que ela corresse o risco de ser iludida. E, naturalmente, nem de longe imaginava que pudesse sobreviver essa consequência. Quando eles partiram para Brickton, você não tinha motivos para supor que gostassem um do outro? Nem o mais leve motivo. Não me lembro do menor sintoma de afeição de nenhum dos lados. E se alguma coisa fosse perceptível, a senhora bem sabe que nossa família não deixaria de reparar. Quando Wickham entrou no regimento, Lydia o admirava, mas todas as moças de Meriton e das Redondezas perderam a cabeça por causa dele durante uns dois meses. Wickham nunca distinguiu Lydia com qualquer atenção especial. Por conseguinte, depois de um curto período de extravagante entusiasmo, esqueceu-se dele, e outros oficiais do regimento que a tratavam com mais atenção voltaram a ser os seus favoritos. É fácil compreender que, durante toda a viagem, conquanto nenhum fato novo os viesse esclarecer acerca de seus temores, esperanças e conjecturas, nenhum outro tópico os poderia desviar muito tempo daquele importante assunto. Elizabeth pensava nele continuamente. A mais aguda de todas as angústias, o remorso, a impedia de encontrar um só minuto de descanso. Viajaram o mais rapidamente possível, dormiram uma noite na estrada e alcançaram Longbourn no dia seguinte, na hora do jantar. Foi um consolo para Elizabeth saber que, pelo menos, Jane não havia esperado muito tempo. Quando a carruagem entrou no jardim e se aproximou da porta da casa, os filhos dos Gardner, atraídos pelo rumor, vieram se colocar nos degraus da escada. E, quando o carro parou, manifestaram sua alegria com muitos pulos e piruetas. Elizabeth saltou. Depois de beijar rapidamente cada um, correu para o vestíbulo, onde se encontrou com Jane, que estava no quarto da mãe e que tinha descido apressadamente a escada. Abraçaram-se afetuosamente, com lágrimas nos olhos. Elizabeth, sem perder um só instante, perguntou se tinham sabido algo sobre os fugitivos. — Ainda não — respondeu Jane —, mas agora que o nosso querido tio chegou, espero que tudo seja melhor. — Papai está em Londres? — Está. Ele foi na terça-feira, conforme escrevi. — Já tiveram notícias? — Sim. Escreveu uma vez. Escreveu-me umas linhas na quarta-feira, dizendo que havia chegado bem e dando seu endereço conforme eu lhe pedira. Acrescentou também que não escreveria mais até que tivesse algo importante a comunicar. — E mamãe? Como está ela? Como vão todos? — Mamãe vai regularmente, embora esteja muito deprimida. — Ela está lá em cima e teria muito prazer em vê-los todos. Não saiu ainda do quarto. — Mary e Kit, graças a Deus, vão muito bem. — E você? Como está? — perguntou Elizabeth. — Parece pálida, porquanto a aflição não deve ter passado. Jane, entretanto, perseverou na afirmação de que estava perfeitamente bem. A conversa foi interrompida pela entrada do senhor e da senhora Gardner, que até aquele momento tinham estado com as crianças. Jane correu para os tios e os abraçou, agradecendo a ambos com sorrisos e lágrimas. Depois entraram todos na sala. Naturalmente, repetiram as perguntas que Elizabeth já havia feito. Porém, ficaram logo sabendo que Jane não tinha nenhuma notícia a dar. No entanto, devido a seu caráter indulgente, Jane ainda não perdera todas as esperanças. Ainda acreditava que tudo acabaria bem e que uma manhã daquelas chegaria uma carta de Lydia ou de seu pai, explicando o procedimento dos fugitivos e anunciando talvez o seu casamento. Em seguida, foram todos ao quarto da senhora Bennet, que os recebeu exatamente como era de esperar. Com lágrimas, lamentações, invectivas contra a conduta infame de Wickham, queixas pelos padecimentos que lhe infligiam, acusava todos, esquecendo-se de que fora ela própria, com sua insensata indulgência, a causadora principal do que acontecer à filha. — Se me tivessem feito à vontade — disse ela —, se eu tivesse ido também para Brickton, com toda a família, isso não teria acontecido. Mas a minha pobre Lydia não tinha ninguém para tomar conta dela. Por que é que os Foster a deixaram longe de sua vista? Estou certa de que houve um grave descudo da parte deles, pois Lydia não seria capaz de fazer isso se alguém tivesse olhado por ela. Sempre pensei que eles não serviam para tomar conta de minha filha, mas, como sempre, ninguém ouviu minha opinião. Minha pobre filhinha! E agora lá foi o Sr. Bennet. Eu sei que ele vai se bater em duelo com Wickham quando o encontrar, e na certa será morto. — O que vai ser de nós depois? Os Collins vão nos expulsar daqui antes que o corpo esteja frio. E se você não for bom para nós, meu irmão, não sei o que será. Todos protestaram contra ideias tão sinistras. E o Sr. Gardner, depois de tranquilizá-la quanto à afeição que sentia por ela e por sua família, disse que tensionava partir para Londres no dia seguinte, a fim de auxiliar o Sr. Bennet em suas tentativas para encontrar Lydia. — Não se entregue a receios exagerados. — É preciso estar preparada para o pior, mas não há motivo para acreditar que isso seja certo. Ainda não faz uma semana que saíram de Brickton. Daqui a poucos dias devemos ter notícias deles. Até que saibamos, positivamente, que não estão casados e que não têm intenção de se casar, ainda não podemos considerar tudo perdido. — Assim que eu chegar a Londres, irei ver seu marido e o trarei comigo para Grace Church Street, e então discutiremos o que deve ser feito. — Oh, meu caro irmão — disse a Sra. Bennet —, isso é exatamente o que eu mais desejo. Quando chegar a Londres, faça tudo para encontrar minha filha, onde quer que esteja. Se eles não estiverem casados, faça que se casem. Quanto ao enxoval, diga que não precisam esperar. Diga a Lydia que ela terá todo o dinheiro que quiser para comprá-lo depois que se casar. E, sobretudo, não deixe que o Sr. Bennet brigue com o Sr. Wickham. Conte a ele o estado em que estou. Fale que me acho horrivelmente assustada, e tenho tremores por todo o corpo, horríveis dores no lado, na cabeça e tantas palpitações que não posso descansar nem de dia nem de noite. E diga, minha querida Lydia, que não tome providências a respeito das roupas até que nos encontremos, pois ela não sabe quais são as melhores lojas. Oh, meu irmão, como você é bonzinho, bem sei que vai arranjar tudo. O Sr. Gardner, embora lhe assegurasse que faria todos os esforços possíveis, não pôde deixar de lhe recomendar moderação, tanto para suas esperanças como para seus receios. E conversou com ela nesse tom até a hora do jantar. Em seguida, deixaram-nos cuidados da criada, que tratava dela na ausência das filhas. Embora o Sr. e a Sra. Gardner estivessem persuadidos de que não havia motivo para tal reclusão, acharam melhor não se opor, pois sabiam que ela não tinha prudência suficiente para calar-se diante dos criados. Era preferível que uma das criadas apenas, aquela em quem mais confiavam, ficasse sabendo de todas as suas mágoas e temores. Na sala de jantar, Mary e Kitty, que tinham estado ocupadas no quarto e não haviam aparecido mais cedo, se reuniram afinal aos outros. Uma vinha de seus livros e a outra de sua toalete. A expressão de ambas, no entanto, estava bastante calma. Apenas Kitty se mostrava mais irritada do que de costume, mas não se sabia se era por causa da perda de sua irmã favorita ou da raiva que sentia por estar envolvida no acontecimento. Quanto a Mary, seu domínio sobre si mesma era perfeito. Com o rosto muito grave, ela sussurrou para Elizabeth, pouco depois de se sentar à mesa. Isto é um acontecimento bem desagradável e provavelmente será muito comentado, mas nós devemos nos opor à maré de maledicência e derramar sobre os nossos corações feridos o bálsamo do consolo fraternal. Em seguida, vendo que Elizabeth não estava disposta a responder, acrescentou Por mais infeliz que Lídia tenha sido, podemos tirar disso uma lição útil, que a perda da virtude numa mulher é irremissível, que um só passo em falso acarreta uma série de desgraças sem fim e que sua reputação não é menos frágil que sua beleza, que uma mulher nunca pode ser cautelosa demais para com as pessoas do outro sexo, especialmente as que não merecem sua confiança. Elizabeth levantou os olhos, atônita. Sentia-se oprimida demais para responder. Mary, porém, continuou a se consolar, extraindo máximas morais da infelicidade de sua irmã. De tarde, as duas mais velhas conseguiram ficar meia hora sozinhas e Elizabeth imediatamente aproveitou essa oportunidade para pedir que Jane lhe contasse outros detalhes do acontecimento. Jane estava igualmente ansiosa para conversar sobre o assunto. Primeiro, as duas lamentaram as terríveis consequências daquele fato, consequências que Elizabeth considerava muito graves e que Jane não podia afirmar que fossem de todo impossíveis. Em seguida, Elizabeth prosseguiu no assunto, dizendo Conte-me tudo o que eu ainda não sei. Dê-me outros detalhes. O que foi que o coronel Foster disse? Eles desconfiavam de alguma coisa antes da fuga? Devem ter visto os dois frequentemente juntos. O coronel Foster confessou que muitas vezes desconfiava que havia alguma coisa, especialmente da parte de Lydia. Mas nunca se passou nada que inspirasse cuidados. Eu sinto muito por ele. Mostrou-se extremamente atencioso e bom. Resolveram vir até aqui para nos comunicar suas preocupações, antes mesmo de saber que eles não tinham ido para a Escócia. Os rumores que começaram a circular apressaram sua partida. E Danny estava convencido de que Wickham não iria se casar? Sabia que eles pretendiam fugir? O coronel Foster falou com Danny pessoalmente? Falou. Mas interrogado pelo coronel, Danny negou que soubesse alguma coisa a respeito do plano e não quis dar sua verdadeira opinião. Ele não repetiu que estava convencido de que não se casaria. E, por isso, tenho esperança de que tenham entendido mal as suas palavras anteriormente. Até o coronel Foster chegar, nenhuma de vocês teve alguma suspeita de que não estivessem realmente casados? Como é que uma ideia dessas nos poderia passar pela cabeça? Eu me senti um pouco temerosa quanto à felicidade de minha irmã com aquele casamento, pois sabia que a conduta dele não fora sempre das melhores. Papai e mamãe nada sabiam a respeito dos antecedentes do rapaz e sentiam apenas que aquele casamento era imprudente. Kitty então confessou, triunfante, que sabia mais do que nós, que Lydia, em sua última carta, lhe deixara entrever suas intenções. Parece que havia muitas semanas, ela já sabia que os dois estavam apaixonados. Mas sabia disso antes de partirem para Brickton? Não, creio que não. E o coronel Foster demonstrou que desconfiava de Wickham. Ele conhece seu verdadeiro caráter? Devo confessar que não falou tão bem de Wickham como antigamente o fazia. Disse que o achava imprudente e extravagante. E depois dessa triste história, soube-se que ele saiu de Meriton muito endividado. Mas espero que isso seja mentira. Oh, Jane, se nós não tivéssemos sido tão discretas, se tivéssemos dito que sabíamos a respeito dele, isso não teria acontecido. Talvez tivesse sido melhor, concordou Jane. Mas não parecia justo denunciar os erros passados de uma pessoa sem saber quais eram os seus sentimentos naquele momento. Agimos com a melhor das intenções. E o coronel Foster conhecia os termos da carta de Lydia para sua mulher? Ele a trouxe consigo. Jane, então, tirou a carta da bolsa e deu a Elizabeth. A carta era a seguinte. — Minha cara, Harriet, você há de rir bastante quando souber que eu fugi. E eu não posso deixar de rir também, com a surpresa que você terá amanhã de manhã quando der pela minha falta. Vou para Gretna Green, e se você não adivinhar com quem, é uma grande tola. Só existe um homem no mundo que eu amo, e ele é um anjo. Nunca poderia ser feliz sem ele, por isso acho que não faço mal em partir. Não precisa escrever para Longboard, comunicando a minha partida se você não quiser, pois isso apenas tornará maior a surpresa quando eu escrever para casa e assinar o meu nome. Lydia Wickman. Há de ser uma boa piada. Quase não posso escrever de tanto rir. Transmita as minhas escusas a Pratt por não poder cumprir minha palavra e dançar com ele hoje à noite. Diga-lhe que eu espero que me perdoe quando souber o motivo e que eu terei o maior prazer em dançar com ele no próximo baile em que nos encontrarmos. Mandarei buscar as minhas roupas quando chegar a Longboard. Mas queria que você dissesse a Celi para costurar um rasgão no meu vestido de musseline usado, antes de pôr as coisas na mala. Até breve. Minhas lembranças para o coronel Foster. Espero que bebam à nossa saúde, desejando que façamos uma boa viagem. Sua amiga afetuosa, Lydia Bennett. — Oh, que desmiolada! exclamou Elizabeth, depois de ler a carta. Escrever uma carta destas num momento assim pelo menos mostra que tinha intenções sérias. Não sei se depois ele a persuadiu a fazer outra coisa, mas pelo menos da sua parte a infâmia não foi premeditada. Pobre papai! Como ele deve ter sofrido! Nunca vi ninguém ficar tão abalado. Durante bem uns dez minutos ele não pôde dizer nenhuma palavra. Mamãe caiu doente imediatamente e a casa toda ficou na maior confusão. — Oh, Jane! exclamou Elizabeth. Você acha que um só criado nesta casa não ficou sabendo da história naquele mesmo dia? Não sei. Espero que não. Mas é muito difícil ser discreta numa ocasião destas. Mamãe ficou transtornada. E, embora eu procurasse auxiliá-la da melhor maneira, julgo que não fiz tanto quanto devia ter feito. Mas o horror do que poderia acontecer quase me privou do uso das minhas faculdades. Os seus cuidados foram excessivos. — Você não me parece estar muito bem de saúde. Antes eu tivesse ficado a seu lado. Você teve de suportar tudo sozinha. Mary e Kitty foram muito prestativas e estou certa de que teriam compartilhado das minhas fadigas de boa vontade, mas achei que não convinha nenhuma das duas. Kitty é muito sensível e Mary estuda tanto que as suas horas de repouso não devem ser interrompidas. Minha tia Phillips veio na terça-feira depois que papai foi embora e teve a bondade de ficar até quinta comigo. Sua ajuda foi necessária e Lady Lucas também tem sido muito delicada. Ela veio até aqui, a pé, na quarta-feira de manhã para exprimir os seus sentimentos e oferecer seus serviços e os de qualquer uma de suas filhas, caso tivéssemos necessidade. — Seria melhor que ela tivesse ficado em casa! exclamou Elizabeth. — Talvez a intenção tenha sido boa, mas, numa situação como esta, convém encontrar os vizinhos o mínimo possível. Qualquer auxílio é inútil. Tais manifestações são insuportáveis. Que elas triunfem à distância e se deem por satisfeitas. — Elizabeth perguntou, então, quais eram os planos do seu pai para encontrar Lydia. — Creio que tensionava ir a Epson, lugar onde os fugitivos trocaram os cavalos, falar com os postilhões e ver se poderia obter deles alguma informação. Seu objetivo principal era descobrir o número do coche de aluguel que os trouxe de Clapham. Ele havia trazido um freguês de Londres. É possível que alguém os tenha visto quando trocavam de cavalo. Por isso, papai tensionava fazer indagações em Clapham. Se ele conseguisse descobrir a casa onde o cocheiro foi levar o freguês, faria indagações lá e talvez não fosse impossível descobrir o posto e número do coche. Não sei se papai tem outros projetos em mente. Ele estava com tanta pressa de partir, tão inquieto e deprimido, que tive grande dificuldade em arrancar-lhe o que eu estou agora lhe dizendo. FAIXA 53 CAPÍTULO 48 A família tinha esperança de receber uma carta do Sr. Bennett no dia seguinte, mas o correio chegou sem trazer sequer uma linha de sua parte. A família sabia que, normalmente ele era um péssimo missivista, mas no momento daqueles, tinham tido a esperança de que fizesse um esforço. Foram obrigados, portanto, a concluir que ele nada tinha de favorável a comunicar, mas mesmo quanto a isso, desejavam ter certeza. O Sr. Gardner esperou pela carta. Como não viesse nenhuma, partiu imediatamente. Daí por diante, com a chegada do Sr. Gardner a Londres, tinham pelo menos certeza de receber informações constantes do que se passava. Ao despedir-se, o Sr. Gardner prometeu que insistiria com o Sr. Bennett para que voltasse a Longborn o mais cedo possível, o que muito consolou a Sra. Bennett. Ela via, nesse regresso, a única possibilidade do seu marido escapar de ser morto em duelo. A Sra. Gardner e as crianças deveriam permanecer em Hedfordshire mais alguns dias, pois a Sra. Gardner achou que sua presença poderia ser de alguma utilidade para as sobrinhas. Ajudou-as a tomar conta da Sra. Bennett e foi um grande consolo para as moças em suas horas de descanso. Sua outra tia também veio frequentemente e sempre, como dizia, com o propósito de lhes infundir coragem e confiança, embora nunca chegasse sem trazer um novo exemplo da extravagância e da leviandade de Wickham. Raramente partia sem as deixar mais desanimadas do que quando chegara. Meriton inteira parecia se esforçar para denegrir o homem que, três meses antes, fora quase como um anjo de bondade. Diziam que ele devia dinheiro a todos os comerciantes do lugar e que suas aventuras, que receberam todas o título de seduções, se haviam estendido às famílias de vários comerciantes. Todo mundo declarou que ele era o rapaz mais perverso do mundo e todos começaram a descobrir que sempre haviam desconfiado dele, apesar de sua aparência de distinção. Elizabeth, embora só acreditasse em metade do que diziam, achava aquilo suficiente para tornar ainda mais certos os seus antigos prognósticos quanto à desgraça de sua irmã. E até Jane, que acreditava ainda menos do que Elizabeth nas coisas que se comentavam, perdeu quase todas as esperanças, sobretudo porque chegar ao momento de receber notícias ou cartas deles, caso tivessem ido para a Escócia, coisa que nunca deixara de esperar inteiramente. O Sr. Gardner saiu de Longborn no domingo. Na terça-feira, sua mulher recebeu uma carta dele. Dizia que havia encontrado imediatamente o Sr. Bennett e o tinha convencido a ir para Grace Church Street. O Sr. Bennett já estivera em Epson e Clapham, mas não conseguira nenhuma informação satisfatória. Estava decidido, agora, a fazer indagações em todos os principais hotéis da cidade, pois achava possível que eles se houvessem instalado num daqueles lugares logo depois de sua chegada a Londres, antes de procurar novas acomodações. O Sr. Gardner, pessoalmente, não esperava que esse plano obtivesse êxito, mas, como o Sr. Bennett insistia naquilo, estava resolvido a ajudá-lo. Acrescentava que o Sr. Bennett não se encontrava agora nada disposto a sair de Londres e prometia escrever de novo muito breve. Havia também um postscripton que dizia o seguinte. Escrevi também para o coronel Foster, pedindo que, se possível, ele indagasse entre os amigos mais íntimos de Wickham, no regimento, se ele tinha quaisquer parentes ou conhecidos que pudessem saber em que parte da cidade ele se escondera. E se entre essas pessoas houvesse alguma de quem se pudesse com alguma probabilidade obter tal informação, isso seria de uma importância talvez essencial. Até o momento nada temos para nos guiar. Estou certo de que o coronel Foster fará tudo que estiver ao seu alcance para nos ajudar. Mas, em última análise, talvez Lizzie, melhor do que qualquer outra pessoa, saiba se ele tem parentes vivos. Elizabeth compreendeu imediatamente de onde provinha aquela deferência por sua autoridade. Infelizmente, não possuía informações que a justificassem. Nunca ouvira dizer que tivesse parentes, exceto o pai e a mãe, e ambos já tinham falecido havia muitos anos. Era possível, entretanto, que alguns dos seus companheiros do regimento pudessem dar informações mais substanciais. E, embora não tivesse grandes esperanças a esse respeito, não se podia desenhar aquela medida. Cada dia em Longborn era agora um dia de ansiedade, mas o mais angustiante dos momentos era o da chegada do correio. As cartas eram aguardadas todas as manhãs com a maior impaciência. A cada dia esperavam receber notícias definitivas. Antes que recebessem nova carta do Sr. Gardner, chegou uma para o Sr. Bennett da parte do Sr. Collins. E como Jane receberam instruções para que, na ausência do pai, abrisse toda a correspondência dirigida a ele, leu a carta. E Elizabeth, que sabia como as cartas do Sr. Collins eram curiosas, se debruçou por detrás de sua irmã e leu também. Dizia o seguinte, Meu caro senhor, sinto-me obrigado por nosso parentesco e por minha situação na vida a apresentar-lhe as minhas condolências pela grande aflição que agora está sofrendo e da qual fomos informados ontem por uma carta de Hertfordshire. Esteja certo, meu caro senhor, de que a Sra. Collins e eu próprio nos solidarizamos sinceramente com o senhor e toda a sua respeitável família no seu atual sofrimento que deve ser dos mais profundos porque provém de uma causa que o tempo não pode remover. Para aliviá-lo de tão grande infelicidade não faltarão argumentos de minha parte. Desejo consolá-lo neste momento que deve ser de todos o mais duro para o coração de um pai. A morte de sua filha seria uma bênção em comparação ao que sucede agora e isso é ainda mais para lamentar quando sabemos que existem razões de supor como a minha cara Charlotte me informou que essa licenciosidade de conduta da parte de sua filha foi devida a uma excessiva e culposa indulgência. Ao mesmo tempo para o seu próprio consolo da Sra. Bennet estou inclinado a acreditar que as tendências de sua filha devem ser naturalmente perversas. Caso contrário ela jamais seria capaz de cometer tão grande crime com tão pouca idade. Seja como for o senhor merece de nossa parte a maior compaixão e nisso sou acompanhado não só pela Sra. Collins como também por Lady Catherine e sua filha as quais contei a história e que manifestaram a mesma opinião. Elas concordam comigo quanto às apreensões que sinto. Esse mau passo de uma de suas filhas será prejudicial para o futuro de todas as outras. Na verdade quem como Lady Catherine pessoalmente condescende em dizer quem quererá se relacionar com tal família? E essa consideração me conduz além disso a refletir com a maior satisfação num certo acontecimento do mês de novembro passado pois de outro modo eu estaria envolvido em todas estas tristezas e desgraças. Permita que eu aconselhe pois meu caro senhor a se consolar a si próprio mais que puder a expulsar para sempre sua filha indigna de sua afeição e deixá-la colher os frutos de seu odioso crime seu caro senhor etc. O senhor Gardner não tornou a escrever senão depois que recebeu uma resposta do coronel Foster quando fez nada tinha de agradável a comunicar não se sabia de um só parente com quem ele mantivesse relações e era certo que o Ickham não tinha nenhum parente próximo que estivesse vivo tinha numerosos conhecidos antigos mas desde que entraram na milícia parecia que já não mantinha relações com nenhum deles portanto não havia ninguém a quem se pudesse dirigir e obter notícias a seu respeito no estado precário de suas finanças o casal tinha um motivo poderoso para sua reclusão além do medo de o Ickham de ser descoberto pelos parentes de Lydia ficaram sabendo que ele tinha deixado grandes dívidas no jogo o coronel Foster acreditava que seriam necessárias mais de mil libras para cobrir todas as despesas que o oficial acumulara em Brickton ele devia muito na cidade mas suas dívidas de honra eram ainda maiores o senhor Gardner não procurou esconder esses detalhes da família de Longborn Jane ouviu aquilo com horror um jogador exclamou ela isto eu não esperava o senhor Gardner acrescentava em sua carta que eles podiam contar com o regresso de seu pai no dia seguinte que era um sábado abatido pelos insucessos de seus esforços ele se render à insistência do cunhado para que voltasse para junto da família e deixasse a seu cargo tudo que parecesse aconselhável na continuação das investigações ao ser informada do fato a senhora Bennet não exprimiu toda a satisfação que suas filhas esperavam dada a ansiedade que manifestara pela vida do marido o que? exclamou então ele vai voltar sem trazer a nossa Lídia? de certo o senhor Bennet não vai sair de Londres antes de ter encontrado os fugitivos quem vai brigar com Wickham e forçá-lo a se casar com ela? a senhora Gardner começou a sentir saudades de casa ficou combinado que ela e as crianças voltariam para Londres enquanto o senhor Bennet dirigia-se a Longborn a carruagem levou-as portanto até metade da jornada e trouxe o senhor Bennet de volta a Longborn a senhora Gardner partiu tão perplexa a respeito do caso de Elizabeth e do senhor Darcy como viera desde Derbshire o nome dele não fora mencionado voluntariamente nem uma vez pela sobrinha e a vaga esperança que tinha a senhora Gardner de que Elizabeth receberia logo uma carta de Darcy não fora correspondida desde o seu regresso Elizabeth não havia recebido nenhuma carta que parecesse vir de Pemberley os atuais de sabores da família tornavam desnecessária outra desculpa para a depressão de Elizabeth portanto ninguém podia desconfiar de coisa alguma mas Elizabeth que conhecia razoavelmente seus sentimentos bem sabia que se não tivesse retomado suas relações com Darcy teria suportado a mágoa pela infâmia de Lidia com muito maior facilidade e não perderia uma noite de sono a cada dois dias o senhor Bennet chegou e todos repararam que aparentemente conservava toda a sua serenidade filosófica falou muito pouco como era seu hábito não mencionou o assunto que o levar a Londres e só muito tempo depois suas filhas tiveram coragem de se referir a isso foi só a tarde a hora do chá que Elizabeth se aventurou a falar sobre o assunto começou exprimindo seus sentimentos pelas aflições que o pai provavelmente sofrera ele respondeu não fale mais nisso quem deveria sofrer senão eu mesmo foi tudo por minha culpa sou obrigado a reconhecê-lo não deve ser severo demais consigo próprio disse Elizabeth é bom que você me previna contra esse erro a natureza humana tem tendência a cair nele não lise deixe que por uma vez na vida eu sinta o peso da minha responsabilidade não tenho medo de ser esmagado pelo rótulo tudo isso não tardará a passar acha que eles estão em Londres sim em que outro lugar poderiam se esconder e Lydia sempre desejou ir para Londres acrescentou Kit então ela deve estar contente disse o pai secamente provavelmente residirá lá há muito tempo em seguida depois de curto silêncio continuou Lise eu não guardo rancor pelo conselho que você me deu no mês de maio passado considerando o que aconteceu isso mostra que tem uma visão ampla foram interrompidos por Jane que vinha buscar o chá de sua mãe essa é uma demonstração que nos conforta exclamou ele dá um ar elegante ao infortúnio um dia desses eu farei o mesmo ficarei sentado na minha biblioteca de camisola e touca de dormir e darei aos outros o maior trabalho possível ou melhor vou deixar isso para quando Kit também resolver fugir eu não vou fugir papai disse Kit inquieta se me deixassem ir a Brickton eu me comportaria melhor do que Lydia você ir a Brickton eu não a deixarei ir nem a Eastbourne aqui do lado nem por cinquenta libras não Kit pelo menos aprendi a ser prudente e você há de sentir os efeitos disso nenhum oficial tornará jamais a entrar na minha casa nem mesmo para atravessar a aldeia os bailes serão absolutamente proibidos a não ser que você fique de pé o tempo todo como uma das suas irmãs e nunca sairá por esta porta até me provar todos os dias que passou dez minutos de maneira sensata Kit que levara todas aquelas ameaças a sério começou a chorar deixe disso falou ele não fique triste se for uma boa menina nesses próximos dez anos levarei você para ver uma parada faixa cinquenta e quatro capítulo quarenta e nove dois dias depois da chegada do senhor Bennett Jane e Elizabeth estavam passeando juntas no pequeno bosque atrás da casa quando viram a criada que vinha em sua direção concluindo que vinha a mando da senhora Bennett para chamá-las foram ao seu encontro desculpe interrompê-las mas creio que chegaram boas notícias da cidade e por isso tomei a liberdade de vir chamá-las o que você quer dizer Hill não recebemos nenhuma carta da cidade minha querida senhora exclamou a senhora Hill espantada então não sabe que chegou um expresso da parte do senhor Gardner para o patrão ele está aqui a meia hora e trouxe uma carta para o senhor Bennett as meninas não perderam tempo em responder e saíram correndo atravessaram o vestíbulo e a sala de jantar e foram desse modo até a biblioteca mas não encontraram o pai estavam a ponto de subir para procurá-lo no quarto da senhora Bennett quando o mordomo se dirigiu a elas se estão procurando o patrão ele está caminhando em direção ao pequeno bosque tendo recebido essa informação as meninas tornaram a passar pelo hall e atravessaram o gramado em busca do pai que se dirigia para um dos pequenos bosques que havia de um dos lados do jardim Jane que não era tão leve nem tinha tanta prática de correr ficou para trás enquanto sua irmã alcançava o senhor Bennett e exclamava quase sem fôlego oh papai que foi que aconteceu recebeu uma carta do tio sim recebi uma carta dele pelo expresso e que notícias traz boas ou más que é que se pode esperar de bom disse ele tirando a carta do bolso mas talvez você queira ler Elizabeth tomou a carta impaciente enquanto Jane se aproximava leia em voz alta disse o senhor Bennett pois eu mesmo não sei de que se trata Grace Church Street segunda-feira dois de agosto meu caro irmão afinal posso lhe enviar notícias de minha sobrinha notícias que em suma acho que lhe agradarão pouco depois de sua partida no sábado tive a boa sorte de descobrir em que parte de Londres o casal estava quanto aos detalhes deixo para quando nos encontrarmos basta que saiba agora que eles já foram descobertos já estive com ambos então tudo se passou como eu esperava exclamou Jane eles estão casados Elizabeth continuou estive com ambos eles não estão casados e não encontrei neles a menor intenção de fazê-lo mas se estiver disposto a cumprir o compromisso que eu tomei a liberdade de aceitar por você espero que se casarão muito breve tudo que é exigido de sua parte é assegurar a sua filha por acordo parte das cinco mil libras destinadas a ser repartidas entre suas filhas depois de sua morte e a de sua mulher e além disso comprometer-se a dar a sua filha enquanto viver a quantia de cem libras por ano essas são as condições que pensando bem não hesitei em aceitar sentindo-me autorizado a fazê-lo enviarei esta carta por expresso para que sua resposta me chegue sem perda de tempo você compreenderá facilmente por esses detalhes que a situação do senhor Wickham não é tão má quanto se supunha quanto a isso os rumores que corriam eram falsos e alegra-me dizer que sobrará ainda um pouco de dinheiro mesmo depois de pagas todas as dívidas do marido para a instalação do casal sem falar no dinheiro de Lídia se você me delegar plenos poderes para agir em seu nome coisa da qual não tenho a menor dúvida darei instruções imediatamente a Hagenston para preparar um contrato não há menor necessidade de que você retorne a Londres portanto fique sossegado em Longborn e conte com os meus cuidados e diligências mande sua resposta o mais rápido possível e tenha o cuidado de escrever claramente achamos melhor que minha sobrinha se casasse em minha residência coisa que espero você aprovará ela virá hoje tornarei a lhe escrever assim que houver novas decisões seu etc Edward Gardner será possível exclamou Elizabeth assim que terminou a carta será possível que se case com ela o Icran então não é tão mal como nós pensávamos disse Jane meu pai eu lhe dou os parabéns e o senhor já respondeu a carta perguntou Elizabeth não mas é coisa que precisa ser feita imediatamente Elizabeth suplicou então que não perdesse mais tempo ó papai exclamou ela volte e escreva sem demora pense na importância que cada momento tem num caso desses deixe-me escrevê-la para o senhor disse Jane este trabalho lhe desagrada desagrada-me muito replicou ele mas precisa ser feito dizendo isso voltou-se e caminhou com as moças em direção a casa posso saber qual é a resposta perguntou Elizabeth suponho que os termos devem ser aceitos aceitos só tenho vergonha que ele peça tão pouco e é preciso que eles se casem no entanto o Icran é um homem tão ordinário sim sim é preciso que se casem não há alternativa mas há duas coisas que eu desejaria muito saber uma delas é quanto dinheiro seu tio deve pagar para arranjar isso e a segunda é como poderei reembolsá-lo dinheiro meu tio exclamou Jane o que quer dizer com isso quero dizer que nenhum homem no seu juízo perfeito se casaria com Lidia recebendo em troca uma compensação tão pequena cem libras por ano durante a minha vida e cinquenta depois que eu morrer é verdade disse Elizabeth não me ocorreu antes havia suas dívidas a pagar e deveria ainda sobrar dinheiro deve ter sido meu tio quem arranjou isso é um homem generoso e bom mas tenho medo de que ele se tenha colocado em situação difícil o dinheiro que gastou não deve ter sido pouco não disse o senhor Bennett Wickham seria um idiota se a aceitasse por menos de dez mil libras de outro modo sentiria ter de pensar mal dele logo no começo das nossas relações dez mil libras Deus não permita isso como poderíamos pagar essa soma o senhor Bennett não respondeu mergulhados em suas reflexões continuaram todos em silêncio até chegar a casa o senhor Bennett foi então até a biblioteca para escrever e as moças entraram na sala de jantar então eles vão se casar exclamou Elizabeth assim que se viu sozinha com Jane como isso é estranho ainda por cima temos de nos considerar muito felizes temos de dar graças a Deus que isso aconteça embora sejam tão diminutas as possibilidades de Lydia ser feliz e Wickham tenha um caráter tão ruim oh Lydia eu me consolo pensando que de certo ele não se casaria com Lydia se não tivesse afeição por ela disse Jane embora acredite que nosso tio tenha feito alguma coisa por ele não posso crer que tenha gasto dez mil libras nem algo parecido ele tem seus próprios filhos e ainda pode ter mais como poderia gastar dez mil libras se pudéssemos saber quais eram as dívidas de Wickham e com quanto ele dotou nossa irmã saberia exatamente o que o senhor Gardner fez pois Wickham não tem um tostão de seu a bondade dos nossos tios é uma coisa que nunca poderá ser paga eles a levaram para casa e lhe deram toda a proteção e apoio moral esse é um sacrifício que anos de gratidão não podem compensar nesse momento ela está na casa deles se tamanha bondade não lhe der a consciência da falta que praticou é porque ela não merece nunca ser feliz imagine sua cara quando chegar diante de minha tia devemos nos esforçar para esquecer tudo que se passou disse Jane confio e espero que serão felizes creio que o fato de ele consentir em se casar com Lídia é uma prova de que tomou o juízo a afeição que tem um pelo outro lhes dará estabilidade e eu tenho a esperança de que se estabeleçam tranquilamente em sua nova vida e vivam de uma maneira tão ajuizada que com o tempo a imprudência que fizeram seja esquecida a conduta deles foi de tal ordem retrucou Elizabeth que nem você nem eu e nem ninguém poderá jamais esquecê-la é inútil falar nisso as meninas então se lembraram de que sua mãe provavelmente ainda ignorava tudo que se passava dirigiram-se pois à biblioteca e perguntaram ao pai se não desejava que elas lhe fossem transmitir a notícia ele estava escrevendo e sem levantar a cabeça respondeu friamente como quiserem podemos levar a carta de meu tio e ler para ela levem o que vocês quiserem e vão embora Elizabeth tomou a carta de cima da mesa e as irmãs subiram junto Mary e Kitty estavam ambas com a senhora Bennet a mesma comunicação serviria portanto para todas depois de uma ligeira preparação para as notícias que traziam a carta foi lida em voz alta a senhora Bennet não pôde conter a expressão de seus sentimentos assim que Jane leu o trecho em que o senhor Gardner exprimia a esperança de que Lydia em breve se casaria a senhora Bennet começou a manifestar sua alegria e cada frase subsequente a tornava ainda mais expansiva sua alegria era tão ruidosa e violenta como anteriormente seus receios e seu desespero bastava saber que sua filha se casaria nenhum receio quanto a felicidade de Lydia nenhuma lembrança de sua falta a perturbava oh minha querida Lydia exclamou ela isto é realmente estupendo ela se casará eu tornarei a vê-la ela se casa com dezesseis anos que bom irmão eu tenho bem sabia que ele ia arranjar tudo que vontade de vê-la e o meu querido Ickhan também mas as roupas o enxoval vou escrever para minha irmã Gardner imediatamente Lizy meu bem corra lá embaixo e pergunte a seu pai quanto ele dará a Lydia para o enxoval não fique fique irei eu mesma toque a campainha Kit chame Hill eu me vestirei num instante oh minha querida Lydia como nos sentiremos felizes quando estivermos todos juntos Jane procurou abrandar a intensidade de suas expansões lembrando-lhe quantas obrigações deviam ao senhor Gardner pelo que ele tinha feito devemos atribuir a feliz conclusão desta história em grande parte a bondade de nosso tio acrescentou Jane estamos convencidas de que ele se empenhou para auxiliar o senhor Wickham com dinheiro bem exclamou a senhora Bennett está certo quem o faria se não fosse seu tio se ele não tivesse família nós é que seríamos seus herdeiros e é a primeira vez que recebemos qualquer coisa dele a não ser alguns presentes sinto-me tão feliz em breve terei uma filha casada a senhora Wickham como soa bem e ela fez apenas dezesseis anos em junho Jane estou tão nervosa que não posso escrever vou ditar e você escreve por mim mais tarde combinaremos com seu pai a respeito do dinheiro mas é preciso encomendar as coisas imediatamente a senhora Bennett começou então a fazer uma lista de todas as peças de tecidos estampados musseline cambraia e em pouco tempo teria feito uma grande encomenda se Jane não a tivesse persuadido com alguma dificuldade a esperar até que pudesse consultar seu pai um dia de atras observou ela seria de pouca importância e a senhora Bennett sentia-se feliz demais para ser obstinada como de costume outros planos vieram ocupar seus pensamentos assim que estiver vestida irei a Meriton e darei as boas novas a minha irmã Phillips e na volta irei à casa de Lady Lucas e da senhora Long Kit corra lá embaixo e peça carruagem ou um pouco de ar me faria muito bem meninas querem que eu traga alguma coisa para vocês de Meriton oh Ivan Hill minha cara Hill você já ouviu as boas novidades a senhorita Lydia vai se casar você terá de preparar um jarro de ponche para o casamento a senhora Hill começou imediatamente a exprimir sua alegria Elizabeth e as outras receberam seus cumprimentos em seguida cansada de tanta insanidade foi se refugiar em seu quarto para poder refletir à vontade coitada de Lydia sua situação mesmo assim era bastante ruim mas ainda tinha de dar graças a Deus por não ser pior apesar de que pensando no futuro não via para sua irmã grandes possibilidades de felicidade nem de prosperidade ao lembrar-se do passado de seus temores havia duas horas apenas Elisabeth sentiu todas as vantagens do que lhes acontecera faixa 55 capítulo 50 o senhor Bennett muitas vezes se arrepender de nunca ter reservado uma soma anual para garantir o futuro das filhas e de sua mulher agora se arrependia mais do que nunca se tivesse feito isso Lydia não deveria agora ser útil uma soma tão grande em dinheiro e honra e a satisfação de obrigar um dos piores rapazes da Grã-Bretanha a se casar com ela lhe teria cabido de direito ele estava seriamente preocupado que uma coisa de tão poucas vantagens para qualquer pessoa tivesse sido obtida unicamente a custa de seu cunhado e resolver a caso fosse possível averiguar a importância exata de seu auxílio e lhe pagar o mais depressa possível quando o senhor Bennett se casou julgara que era perfeitamente inútil fazer economia pois naturalmente ele haveria de ter um filho esse filho entraria no direito de herdar a propriedade e desse modo a viúva e as crianças menores ficariam garantidas cinco filhas sucessivamente vieram ao mundo mas o filho ainda estava para vir muitos anos depois do nascimento de Lydia a senhora Bennett acreditava que o filho viesse a nascer mas afinal tivera de renunciar a essa esperança a senhora Bennett não tinha jeito para a economia e os gostos econômicos do marido foram a única coisa que os impediu de gastar além de sua renda pelo contrato de casamento cinco mil libras deviam ser deixadas para a senhora Bennett e seus filhos mas a partilha devia ser feita de acordo com a vontade dos pais em relação a Lydia esse era um ponto que agora devia ser decidido e o senhor Bennett não podia hesitar em aceitar os termos da proposta que lhe tinha sido feita em termos precisos porém cordiais ele exprimiu sua gratidão pela bondade do cunhado em seguida declarou sua plena aprovação a tudo que tinha sido feito e sua aceitação aos compromissos que o senhor Gardner tomara em seu nome nunca havia suposto que fosse possível convencer o Icran a se casar com sua filha em termos tão convenientes as cem libras que deveria pagar anualmente não dava um déficit real de mais de dez libras pois as despesas com o sustento de Lydia o dinheiro que lhe dava para as despesas e os presentes que lhe chegavam sempre às mãos por intermédio da senhora Bennet não somavam muito menos do que aquelas cem libras outra surpresa agradável fora a facilidade com que tudo se arranjara sem quase lhe dar trabalho seu desejo agora era preocupar-se com aquilo o mínimo possível o afã com que se lançara a procura de sua filha tinha sido apenas um efeito da cólera cessada esta o senhor Bennet recaiu em sua habitual indolência a carta foi logo despachada pois embora lento na elaboração de seus projetos ele era rápido em sua execução pediu o senhor Gardner que detalhasse as despesas que havia feito porém não enviou nenhum recado a Lydia pois ainda estava ressentido as boas notícias espalharam-se rapidamente pela casa e pelas redondezas a vizinhança as acolheu serenamente de certo teria sido mais interessante se a senhorita Lydia tivesse regressado ou então se ela se encontrasse em reclusão em alguma fazenda distante mas o casamento era um tópico suficiente para a conversação as velhas invejosas de Meryton continuaram a enviar os seus votos de felicidade com o mesmo contentamento secreto com que antes exprimiam as condolências pois com tal marido a desgraça de Lydia era considerada certa a senhora Bennet passara quinze dias sem sair do quarto naquela grande data tornou-a assumir o seu lugar à cabeceira da mesa sua satisfação era extrema nenhum sentimento de vergonha atenuava seu triunfo desde que Jane completara quinze anos seu maior desejo fora ver uma de suas filhas casada e agora esse desejo estava a ponto de se realizar todos os seus pensamentos eram por um casamento elegante como musselines finas novas carruagens e criados procurava lembrar-se de uma casa das redondezas que servisse para sua filha e sem saber qual seria a renda do casal recusava muitas das que lhe sugeriam porque seriam demasiado modestas e acanhadas rei par que talvez sirva se os goldens consentirem em sair aquela casa espaçosa em Stoke também não é má mas a sala de estar é muito pequena Ashworth é muito distante não quero que ela more a mais de dez milhas de distância já em povo eslódia as mansardas são horríveis o senhor Bennett deixou que ela falasse sem interrupção enquanto havia criados na sala mas depois que eles saíram disse senhora Bennett antes que você tome uma destas casas ou todas elas para sua filha é bom chegar já a um acordo quanto a este ponto numa determinada casa desta redondeza eles nunca serão admitidos eu não incentivarei a imprudência daqueles dois recebendo-os em Longborn a essa declaração seguiu-se uma longa discussão mas o senhor Bennett se mostrou firme e o assunto logo os conduziu a outro a senhora Bennett descobriu com espanto e horror que seu marido não adiantaria uma só libra para as despesas do enxoval declarou que ela não receberia a menor manifestação de sua estima por ocasião do casamento a senhora Bennett não podia compreender aquela atitude parecia-lhe impossível que ele levasse o ressentimento ao ponto de recusar a sua filha um dos privilégios sem o qual o casamento não pareceria válido a senhora Bennett era muito mais sensível à vergonha de ter casado sua filha sem roupas novas do que a desonra causada por sua fuga e pelo fato de ela ter vivido quinze dias com Wickham sem ser casada Elizabeth se arrependeu mais do que nunca por ter se deixado levar pela aflição do momento e revelado ao senhor Darcy os seus temores quanto ao futuro de sua irmã como o casamento se realizaria em breve poderiam talvez esconder o fato vergonhoso a todos aqueles que não estavam diretamente relacionados com a família ela não tinha receio de que o caso se espalhasse por intermédio do senhor Darcy havia poucas pessoas atualmente em cuja descrição tivesse mais confiança no entanto não havia ninguém cujo conhecimento da leviandade de sua irmã a abalasse tanto não se sentia mortificada por temer qualquer desvantagem para si própria pois de qualquer modo parecia haver um abismo intransponível entre eles mesmo que o casamento de Lídia tivesse sido concluído da forma mais respeitável não era crível que o senhor Darcy quisesse se relacionar com uma família contra a qual tinha tantas objeções a que agora se acrescentava outra uma aliança que ele com tanta razão julgava desprezível não era pois de estranhar que hesitasse o desejo de obter a consideração de Elizabeth desejo que ele lhe havia manifestado em Derbyshire não poderia sobreviver a tal golpe Elizabeth sentiu-se humilhada e ferida tinha remorso sem saber bem de que ansiava pela estima dele quando não tinha mais esperança de que essa estima existisse queria saber notícias suas e não tinha a menor esperança de que ele lhe escrevesse e agora que não havia mais probabilidades de encontrá-lo estava convencida de que poderia ter sido feliz com ele que triunfo para o senhor Darcy se pudesse saber que as propostas que ela havia rejeitado tão orgulhosamente havia quatro meses seriam recebidas agora com alegria e gratidão ele era generoso disso Elizabeth não tinha a menor dúvida havia poucos homens mais generosos para não exultar agora entretanto seria preciso que não fosse humano Elizabeth começou a compreender então que o senhor Darcy era o homem que mais lhe convinha tanto por seu temperamento quanto por suas qualidades seu gênio embora diverso do seu correspondia a todos os seus desejos essa união teria sido vantajosa para ambos a espontaneidade e a naturalidade de Elizabeth contribuiriam para suavizar o seu espírito e melhorar também suas maneiras ela por sua vez receberia um benefício ainda maior com a segurança do seu julgamento e sua experiência do mundo porém esse modelo de casamento feliz não mais se realizaria em breve uma união de caráter diferente e que não seguia aquele modelo seria formada em sua família não sabia como Lídia e Wickham conseguiriam viver em relativo conforto aliás um casal que se unira por paixões mais fortes do que sua virtude tinha diminutas possibilidades de felicidade duradoura em breve o senhor Gardner tornou a escrever para o cunhado aos pedidos do senhor Bennett respondeu apenas que estava sempre disposto a fazer o máximo para o bem de qualquer pessoa da família e concluiu pedindo que nunca mais se mencionasse o assunto a carta anunciava que o senhor Wickham resolvera sair da milícia abre aspas eu desejava muito que ele o fizesse assim que o casamento fosse marcado acrescentava o senhor Gardner e acho que você pensará como eu que esse passo é muito vantajoso tanto para ele como para minha sobrinha o senhor Wickham tenciona entrar no exército regular e alguns dos seus antigos amigos estão dispostos a ajudá-lo prometeram-lhe um posto de tenente no regimento do general aquartelado agora no norte a vantagem em que ele fique longe daqui compromete-se com alguma coisa e espero que entre pessoas estranhas onde poderão construir nova reputação ambos se mostrem mais prudentes escrevi para o coronel Foster a fim de informá-lo da nossa atual situação e pedindo que tranquilize os vários credores do senhor Wickham em Brickton em Redondezas com promessas de rápido pagamento pois assumi o compromisso de pagá-las peço que faça o mesmo com os seus credores em Mariton dos quais lhe envio a lista de acordo com as informações do senhor Wickham ele confessou todas as suas dívidas espero ao menos que não nos tenha enganado Haggerson já recebeu nossas instruções e tudo ficará pronto dentro de uma semana eles partirão em seguida para a sede do regimento a não ser que você os convide primeiro a ir a Longborn a senhora Gardner me disse que minha sobrinha está muito desejosa de vê-los a todos antes de partir para o norte ela está bem e pede que eu lhe transmita recomendações bem como a senhora Bennett seu etc e Gardner o senhor Bennett e suas filhas logo compreenderam as vantagens de senhor Wickham sair do regimento da milícia não menos claramente do que o senhor Gardner mas a senhora Bennett não ficou tão satisfeita Lydia ia morar no norte exatamente quando teria maior prazer e orgulho em sua companhia pois ela não tinha desistido de seu plano de instalar a filha em Redfordshire seu desapontamento foi grande além disso era uma pena que Lydia fosse afastada de um lugar onde tinha tantos conhecidos Lydia gosta tanto da senhora Foster disse ela é uma pena mandá-la embora e além disso há muitos rapazes lá que ela aprecia os oficiais do regimento do general podem não ser tão amáveis a insinuação do senhor Gardner podia ser tomada como um pedido formal para que Lydia tornasse a ser admitida entre os seus antes de sua partida para o norte a princípio o senhor Bennett recusou terminantemente esse pedido mas Jane e Elizabeth que eram da mesma opinião desejavam ambas para o bem de sua irmã que ela recebesse o apoio de seus pais pediram-lhe de um modo tão insistente e ao mesmo tempo com tanta doçura que os recebessem em Longborn assim que estivessem casados que conseguiram demover o pai de sua intenção inicial e a senhora Bennett teve a satisfação de saber que ela poderia exibir nas redondezas sua filha casada antes que ela fosse banida para o norte quando o senhor Bennett tornou a escrever para seu cunhado transmitiu afinal sua permissão Elizabeth entretanto ficou surpreendida por Wickham ter concordado com esse plano e se ela tivesse consultado apenas suas preferências um encontro com ele seria a última coisa no mundo que desejaria que é que é que é